A Luana vai te fazer umas perguntinhas e eu conto com a sua colaboração, tá, Juliana? Com licença. Fica à vontade. Vem cá, vocês estão desconfiando de mim? Não, fica tranquila. A gente está apenas querendo tirar umas dúvidas. Você é a namorada do Gaúcho, não é? Sou sim. Eu sou a namorada oficial dele. E a extra-oficial também. Prazer, Juliana. Prazer. Bom, já que você é tão íntima do Gaúcho assim, você deve saber qual era a relação dele com a Úrsula, né? Relação? Eu acho que eles não tinham lá muito uma relação, não. Você entende? Não. Eu vou te explicar. É que os santos deles não se batiam muito, sabe? Então você está querendo dizer que eles eram inimigos. Vem cá. Você não conta pra ninguém, não? Mas a Úrsula chegou a exigir a demissão do Gaúcho aqui da academia. Só que a Joana é super legal e não entrou na dela. E você sabe se o Gaúcho era agressivo com a Úrsula? Ah, você sabe como é que é, né? Todo Gaúcho é muito macho, machão. Mas que eu me lembre, ele nunca bateu nela, não. Você conhece essa medalha? Hum... Não sei, talvez. Tenho certeza, não. Poderia ser do Gaúcho? Sabe que eu nunca reparei se o Gaúcho usa correntinha? Também, quando aquele Gaúcho tira a camisa, não dá pra ficar se ligando nessas coisas de correntinha, esses detalhes. Você sabe como é, né? Com o Juliana, a medalha. Obrigada pela ajuda. Ué, já vai? O papo estava tão bom. É. É que eu tenho que conversar com outras pessoas. Ah, já que você é detetive, você podia levar um filminho policial, que tal? Eu até te dou desconto. Obrigada. Mas filme, pra mim, não é a melhor diversão. Tchau. Não entendi. Essa aqui, não. Eu já, eu consegui uns outros dados sobre esse rapaz, o Gaúcho, não é? E me parece que... Você está ouvindo? Me parece que ele chegou aqui, na academia, na mesma época em que chegou a Úrsula, não é? E os dois vieram de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, é Santa Madalena dos Pampas. Isto quer dizer que provavelmente os dois já se conheciam. Tem uma ótima novidade. Olha, depois que a Úrsula foi embora, as ameaças acabaram e tudo voltou ao normal. Portanto, eu agradeço o empenho de vocês, mas acho que não vou mais precisar de serviço dos dois. Você ouviu? Bom, eu, Joana, eu acho que você está cometendo um erro, porque, na minha convicção... Você não quer sentar? Vai me dar torcicólogo. Senta, fica à vontade. Obrigado. Na minha convicção, este psicopata continua aqui na academia, só esperando a Úrsula voltar. Isso pode ser muito perigoso, não é? Olha, Falcão, você me desculpe, mas eu acho que tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto. Pois eu acho que você está se arriscando muito, viu, Joana? Mesmo assim, eu prefiro encerrar as investigações. Isso vai ser impossível, porque eu e a... nós, não é? Nós estamos chegando na bica de encontrar, descobrir, desmascarar este culpado. E aí nós vamos até o fim, não é? Concorda? Isso é uma questão de honra. Não é?